De boa, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, a mamãe da... Cê é louco? Cê entra na favela apontando a arma? Cê, vamo dar uma volta lá pela prefeitura lá, vamo lá E aí, Vanessa Silva? Marca aí, machinho Tá assistindo, né? Tá a canela de embaixo Ah, dá pra ir por aqui A mulher osso E aí, vamo tá live, tá boa, vamo filé Tá boa a live Mano, morri Quase, quase Morreu como? Morte e morrida Ei, não morri não, quase morro Quase que morro Veio assadinho Cês tão na onde vocês agora? Na prefeitura Pronto E não... para quieto, não rabo quieto vocês três, vocês dois Que cara da Cicapono Oca! É a tempestade, mano Não, não, ainda não Oh, Dio, oh, oh Cê é? Cê é? Vai, 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 vai Oh, oh, vai no estacionamento Cê é um cara matando lá, lá, lá Tô passando, cara Bicho, aí tô com mais um, meu bravo Trai porra, tá fora Vai porra Mano, deixa eu guardar Deixa eu guardar esse dinheiro aqui Ana Maria Braga ficou lá, mano Tô com vinte... E ela foi lá, mano Tô com vinte e sete mil reais no bolso Ah, conhece ele Sai porra, Dio, sai porra Ola, lá Eita Sai da Ana Maria Braga Ih, ela matou os três Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Nossa Vai ele aí, ele aí, ele lá, Dio Pega, pega, pega Segue, segue, segue Cadê ele? Aqui, ó Foi eu aqui, foi eu aqui, vamo Ele correu Correu agora De moto Cadê ele? Tá lá em cima? Tá aqui em cima, não, no banco No banco Não é no moto preto? Não é com a moto preta? Não, 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 não Correu ele Foi ele? Foi ele? Foi ele? A polícia Será que foi ele? Foi, foi ele, mano Ele tá com roupa normal Sacanam Polícia passou agora Lá pra cima, polícia Polícia tá na bota dele Polícia, ô Ele acabou de subir, ô Ele acabou de subir, caminhonete Acabou de subir Os polícia também Acabou de subir atrás dele Digu, digu Vai aí na prefeitura, digu Ah, quer brincar de correr Vamos brincar de cunho Vamo conversar aqui, meu querido Meu querido Que não tem sexo, na verdade Meu querido, vamo conversar aí Vem pro P Ô ADM, cê viu o P Matou os caras aqui Matou os 3 Matou os 3 Matou os 3 Isso aqui, ô Esse do cabelo azul aqui, ó Aqui é o ADM, ó O 106 aqui, ó Calma aí Isso é onde tem IP 15... É? Não, pra gente Os itens aí, velho Não pode pegar item aqui na garagem Por muito menos matar, velho Isso é onde tem IP Tava com a... Tu tava com a mão... Tu tava com a arma... Tu tava com a arma... Tu tava com a arma... Matou quem, cara? Matou quem? Teu tirimi, teu tirimi Tava tudo bom Tava tudo bom Eu matei dois, não tem ideia de ir Sai de perto, sai de perto, vai Sai de perto, todo mundo Sai de perto, vai Na moral, cê viu que eu tava morto e os dois estavam aqui Ele parou... Olha aqui, diga Vai lá onde tá a viagem Pelo, ó Tem que ter bala em todo mundo Isso é onde é, velho Vem aqui, vem aqui, ó Cê não... Não, cê... Não, cê... Não, cê... Não, cê... Não, cê... Cê não banir esse cara aí, velho É, vai... Todo mundo vai ficar fazendo isso, velho Tem que importar o nau lá no Brasil Olha o tamanho do bagulho que cê faz, velho E nem pá nem a vida, velho E pra caramba Vamos vermelho aí Bora onde? Bora onde? Tem que ir na boda da minha moto, farsa O cara subiu, né? Pode ser Mas eu vou... Vai ali no estacionamento Vai lá O pneu da sua moto furou Vai lá Furou não? Furou, da frente Furou, diga Furou mesmo Agora eu tô ouvindo Salve, William William Cameron Salve, salve, William Lá o cara cor... Caramba, que bagunça, mano Pô, pera aí, pera aí Tá mal com bagunça Vai com calma aí, calma aí Aê, matou, pegou a moto de novo? Ô Ana Maria Braga Ô Ana Maria Braga Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, Ana Maria Braga Vem aqui, Ana Maria Braga Vem aqui, Ana Maria Braga Aqui na frente Ô Ana Maria Braga Tá ligado? Que ele é dona da favela ali em cima Hã? Ele é dona da favela ali em cima, velho Bora, bora Ah, só vai ficar na praça, mano Aí não Vou procurar alguma coisa pra fazer, mano Eu quero roubar nesses, não quer ir? Então, vamos sim Vamos lá pra estrada, lá Cadê vocês, mano? Correu pra onde vocês? Tô tentando ir lá pra praça Descendo lá Beleza, tô indo É, milhão mesmo Se morrer, ó Cuidado, hein Não morrer, mano Puta, puta A rota tá aqui A rota tá aqui, ó Chegou, é Tá aí fora Ó, ele bugou Vai cair, alguma coisa aí, ó E aí, tá seguindo alguém aí, ó Olha eu aqui, ó Tô aqui pertinho, já Ô, seu policial Vem aqui, deixa eu conversar com você Aqui, ó Ó, seu policial Veio, é Tinha um cara aqui Que tava pedindo Ah, o carro Pode tirar, tá ligado? Aí minha mão tava ali parada Ele foi lá e roubou ela Ah, beleza Aham Recuperou a moto, foi? Recuperou Por isso aí, ó Eita, mano E aí, vamos lá pra estrada lá Pronto pra ver lá, mano Salto lá Vamos, tem moral Aí, peraí, deixa eu salvar aqui Ô, Diguinho Vamos lá comprar uma arma pra mim Não tem não? Não, não tem não Ô, Diguinho Ô, Diguinho Não vai na favela, Digu Não vai na favela Vai lá no... Ali perto do... Do arrefinamento de diamante, tá ligado? O cara já vem em cima de mim, mano Que isso Parece que eu... Mano, eu tenho um ímã Só pode, mano Eu aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui perto do cara Eu tô aqui perto aqui, ó Vem aqui, nós Tá aqui na... Costa aí, Costa aí Ô, André, tá com medo, velho Olha lá Vem pra cá Tá com medo de que, ó? Que esse aí? Nossa, aquele cara vai ser parado Olha onde ele estacionou Olha lá Olha lá, André Vamos avistar daqui Eu vou até descer Vou até pegar a lupa Vou até apertar o G aqui pra ver a lupa Tá louco O G, o G, o G Aperta o G É, eu tô vendo... Olha lá Vou depoviar também Vou depoviar também É, vamos depoviar Vai derrar a vela Ué, deu nada Não, não Não, não Não, não Por isso é mesmo, cara E ai, bom dia Boa tarde, senhoras E ai, bom dia E ai, bom dia Boa tarde, gente Boa tarde, gente Essa cidade é por aqui, ó Olha lá É o Walter White, mano Qual é o nome dele? E aí White, beleza? E aí White, White E aí Walter, e aí Walter, que eu falo com você, mano Fica com você, mano Fica com você, mano Fica com você, mano Fica com ideia, bota Fica com ideia Beleza E esse caga, querido? Fica com a melhor E aí Olha lá o policial fazendo Ele é o Kedrinho Ele é o Kedrinho Ele é o Kedrinho, esse cara É uma quebrada aí Olha lá, esse cara é de preto, né Tá, tá andando malhando muito Ô, ô, Tiguinho, Tiguinho, é ele que eu falei Ele não adora não, ele é bom Tá malhando muito só com o braço, hein É, não caiu de noia, né, mano Ah, pode então, nem se fala Salve, Rony, Gabriel Salve, salve Mano, não tem como não instalar pra celular não, mano Aqui, esse jogo aqui é de PC mesmo, mano GTA, GTA Rolyplayer É o Uber, hein, patrão Quem chama o Uber? Eu sou o Uber É eu mesmo E aí, velho Nossa, o que é isso aí, mano? Espera o farol, espera o farol Espera o farol Espera o farol Espera o farol, caramba Então vamos embora, caralho Cê veja essa merda aí, ó Cê veja essa merda aí, ó Cê veja não tá, essa bosta aí Quero ver se eles vão me pegar lá, galera Caramba, maluco, já tá aqui, mano, que isso Tá roubando, olha lá Cê não vai ali não Morreu, morreu Vamo pra onde, vamo pra onde, vamo pra onde, vamo pra onde Vamo pra onde, vamo pra onde Salve Salve, beleza Manda um salve aí, ó Tá o William, o Rony, o João, o Gabriel Porque eu não tô com a mídia Pega não, Matheus, não adianta, Matheus Nem adianta, viu, Matheus Não adianta, eu vou buscar a mídia depois Pega a visão, eu tô a 180 Eu tô a 200 Pega a visão, mofa, eu tô a 200 Eu tô a 200 já, ó Eu a 180, tô na sua na sua prazer Tá muito, tá perto Tá pertinho Vou pegar o R8, então, mano Eu quero ver Eita, porra Ah, ele bate 300? 350, é bem sincero É aí na frente mesmo, André Se vende eles aí, já vai roubar, mano Como nós tá indo neles Mano, essa federal aí, mano É louco Família até medo, hein Salário aí, salário entrou Ó o carro vindo aí, o carro vindo aí, ó O carro vindo aí, o carro vindo aí Não para É diguinho, mano Vamos na bota, vamos na bota, vamos na bota Não é diguinho, não Calma, calma, calma Deixa, vamos ver pra onde ele vai Ele entra na pedreira, já é Parou de ver Parou de verbo Ou ele não entra na pedreira Parou de verbo ali Pra onde ele tá indo? Cadê ele, mano? Não sei, só tô... só tô... só tô... só tô rastando aqui na rua Cadê ele? Porra... Porra... Ah, ele tá dando um retorno diferente pra voltar, mano Que a maioria das vezes... Vem cara com esse carro aí Pra roubar, não é? Obrigado, aí Eu já... já fico ligado Eu já nem fico, velho Olha o adivinho, velho adivinho A foto é ele Qual foi, mano? Qual foi? Oi, tio Ele não tava atrás do cara? Cadê? Ah, fugiu, fomeu Pai, quero que você desça com a mão na cabeça Fazer alguma gracinha, eu vou tentar a mala Ô, mano, escute Aqui no... Beleza, beleza Nessa pistola aqui, pode comprar a arma lá? De onde? Aquela pistola ali na... na delegacia? Todas tem Todas, mas tem que tipo, só pode comprar a pistola Então... Tem uma lá de... uma... uma arma diferente Vamos lá comprar uma pistola, bora lá Você não tem, não? Então não, mano Vamos lá comprar aqui Caramba, que burro, hein? André, você tem porte de arma? Tem, tem sim, mano Tem, pô Se você... se você morrer, não perde não Porta de arma não, né? Não Não Então, já comprei já, então Paguei... Paguei 39 mil, mano Paguei 39 mil, mano Tem que fazer exercício de novo Carregar 30 kg só agora Quanto eu tiro de dinheiro, Diguinho? Pra poder comprar ela Não precisa tirar dinheiro não, eu acho Mas é 4 mil Então, eu tô com 2 mil só, mano Não, mas não precisa tirar dinheiro Por quê? Ah, ela se compra na hora já Com caixão Ah, compra mesmo? Ah, não sei na loja, mas na foto ela é assim Vamos lá ver, se eu ver se consegue mesmo Ah, essa Kuma aqui, mano Eu paguei 6 mil 6 mil nela 6 mil devem ter 9 não, velho? É, mas eu paguei 6 Eu coloquei do cara Ela tava vendendo, mas eu coloquei Ah... Ah, mano, não tem não Aqui só tem bastão, faca, garrafa e knuck Não, depende da loja Cada loja tem uma arma Aqui, vamos caçar alguém, mano Então, onde vocês? Aeroporto Onde é que tá pra lá, né? Eu vou vindo desse lado aqui Vou... Vou... Ô, Diguinho, sabe da gatinha aqui? Ah Lá embaixo do aeroporto, tá ligado lá? Será que eu venho pelo copio e tal? O? É, Pabricio e venho pelo copio e tal, tá ligado? Lá embaixo do aeroporto do... Ah, mas... Deve ser muito caro pô Não, mas será que vende lá? Ah, não sei mano... Tem que saber o nome Ô André Fala A gente tá pensando em juntar o dinheiro pra comprar uma mansão É, exatamente Mostra de mim, quer me matar disso, cara Eu já ia descer pra te dar bala Pô, mas depois de descer Eu metei bala não Não, porque eu vi Tipo, o cara todo preto, atrás dele que é, cara Deve ser do comando do... Do bagulho, né tio Eu já ia descer, já Pois é, mano E se matasse o primeiro, matou, tia Sai luteando Pô, o pode é que eu não sei lutear, velho Não pode, pô, vocês vão ver ele falando que não pode? Não Não pode lutear? É... Mas é viado, meu Deus Mas é porque lá era safe É, era safe, velho Não pode Se matar lá não pode Não pode lute Entendeu Caramba, eu peguei um monte de casa aqui E André, eu tô quase raspando a placa, viado da morte Ó, quase raspando, ó Vai, Globo da morte, vai, 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 entrei no Globo da morte Ó, vocês... Andou, pica-mãe Nossa, nossa, que isso Ae, o tio carga aqui também, é oitinho, hein? Ó, me empurra não, safado Ei, caralho, calma aí, empurra Temos barbeiros Salve, sou novo, tamo junto, Alexandre Ó, tem que pegar carga, mano Seja bem-vindo aí É... Ô, André, qual foi? Pra eu comprar a ponte dentro da manteiga, foi? O sangue desceu, mano O ruim é isso, mano É que eu tô... Pô, não dá pra raspar, mano Na hora que você encontra a traseira no chão Mano, hospital só lá no centro, né, velho? Tá, viu, tá, viu, beleza? Ah, mano, ele tem duas pistolas ali na frente mais Eu vou lá naquelas duas lá Vê se eu compro Tô indo lá Aqui tem... Aqui perto tem mais duas pistolas aqui Mais dois negócio de arma Quem vai? Olha lá Roubo a banco liberado Roubo a banco liberado Vamos roubar a banco? Tá, vai... Vai agora, tá cheio de... Tá cheio até a federal agora Eu vim roubar E o que que tem? Roubar a banco aqui em cima ou aqui? Daqui a pouco eu volto aí Pera aí, vó Olha lá Roubo a banco liberado também Pra mim, ó Olha lá Daqui a pouco eu volto aí, galera Vou ver se eu compro a arma lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Caramba, mano Caramba, mano Vem ninguém tacar É, a gente tacou tudo, mano É, a gente tacou tudo aqui O que? Ok O que? Lá em baixo, no lado do mundo Tá ligado? Agora ele tá em feio Tá lá campeirando Campeirando, tem que caçar vai ter ninguém lá não, aqui não vou lá, vou lá, vou lá vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vai doido já que esse bicho do André não tem arma vai buscar uma arma vou comprar uma doze tá vindo hein que doze, tá doido? quer dizer, se a gente pode carregar a arma você usando ela, com ela na mão no inventário você pode guardar ela no estoque não, não pode estar no inventário na verdade está no porta-malas do carro eu acho e as outras? só pistola, o cara pode andar ou eu danei até se não cacos aqui com a maioria do life extintor, incêndio, flash mosquete não tem não, tô vendo não tem cacos aqui não tem cacos aqui eu tô por cima, lá pela direita não tem cacos aqui não tem cacos aqui é, aqui embaixo tem ninguém caramba, eu tô indo pelo lugar mais longe dáinentos me chama ileri 애�ly cacos vai dar né outros 8 horas 6 horas eles chegam vai chegar lá não é na ai isso foi pegou o i Aqui já era, mano Ih, minha moto parou no meio da estrada, mano Agora ferrou É, escuta ela, vai Minha moto parou no meio da estrada aqui Vai dar ruim aqui, calma Caramba, aquela hora lá, a gente deu fogo, os caras não sabem de onde foi nem Até agora os caras estão procurando Eu tô no meio da viaduta aí O cruzamento aí da estrada E a gente soltou aquele cara lá Mano, é na porta do Zancuro que pega a mão Leve aí pra garagem Vai lá na refinaria lá Eu vou Leve É, tu me traves direto falando Não consigo poder entrar lá Então vamos ver Lá 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 Caramba, em cima, no dia R8 E esse batomzinho aí, mano? É pra brincar a noite Tá de noite já? De noite, então Ai, tá dando um dedo É aquela frase de dia nós é homem, a noite nós é mulher Não sei Não sei não Ih, pra caramba Essa frase só presta a você, Matheus Poxa, deu um lag aqui, sei lá Vai ser alguma coisa ali Mano, não acha a pistola não, mano A pistola só tem na favela mesmo Ô Matheus, lá na refinaria, lá embaixo, tem? Será a pistola lá? Que funcionou, mano Taube 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 Seja bem-vindo aí Embaixo da refinaria tem uma loja de arma, lá vem Pronto, tá aquela pistola perto do negócio azul, né? Do caminhão azul Beleza, vou lá Caramba, mano Eita Quem era aquele louco ali, viu? Volta lá Vamos pegar ele Vamo, é agora Ah, mano, só pega esse da mão, né? Cuidado O Alex voltou, ó O Alex foi buscar alguém, ó Viu lá? Eita Caramba Eita Ah não, os caras da favela, que roubou, ó Eita Caramba Fogado Fogado do caramba, mano Que lixa Já tava pensando em roubar a garca Se fosse roubar, mano, que lixa Não adianta escuder, Ben Não adianta escuder, Ben Não adianta escuder, Ben Agora me fala, que doença, pra que botar um carro rápido dentro de cima? Pra que vai dizer que você não gostou? Não, gostar, gostei, mano Mas, mano, olha isso É, muito... Eita, caramba É muito exagerado mesmo, né? É muito exagerado, mano Estava na outra modalidade Mano, é... Meu Deus Tá vindo com o R8 aqui, tipo Você é louco? Vai apontando a arma mais alto Vai lá dentro pro lado, vai lá dentro Quer ver, vamo lá, vamo lá O que der tem que choca essa porra aí Tinha alguém aí? Tem alguém aí? Ai, chega entrando logo É, e chega morrendo também Morrendo, tio Tem que estar tudo ai Não, tem ninguém Caralho mano, cadê os povos que te ajudou? Pois é, na hora que a gente está de boa, está cheio de cara para cá Né? Cara, ele está no saco Por que? Por que isso? Por que? Não, não é? Por que? Por que? Vai, vai! Ixi, vai dizer que tá... Risou. Ah, risou meu carro, não consigo pegar mais. Espera aí, diga. Caramba, não consigo pegar meu carro, mano. Não, não, não me deixa forte, vai lá. Aí, salvei. Aí, né? Agora conseguiu. Luz. Luz. Vai, caramba, vai, vai. Eita caramba Olha vocês aqui Passando por mim agora É o R8 É eu aqui Ah Estou desligado Vou lá comprar É eu aqui o Frisco Foi sorte mano É amigo Estava te roubando Olha te roubando Estou com a M4 Ela já Comprou A configuração do meu PC é sim Estou com F6300 E GTX 650 Ti de 2GB É o negócio Tem frisinho Frisinho mas roda de bolo Você marcou o lugar? Tem um lugar Tem um lugar aqui mano Comprar arma aqui Essa é SNS Pistol É ela mesmo? Essa pistola mesmo Tem a SNS Pistol Tem a Marks É a Pistol Então Mas tem duas mano Tem uma Marksman Pistol É mais barata Aqui é A outra pega mais munição É que vem 15 munição Quanto é? Quanto é? Uma é A SNS É Dezesseis E a Marksman Pistol É Quatro mil É essa mesmo É essa mesmo De quatro mil E a de dezesseis Por que não? Porque não pode velho Eu acho que Sei lá Eu acho que pode pô É pistola Eu vou comprar ela Eu vou comprar ela Se disser Todo mundo fala Que não pode usar ela Não mano Então eu vou pegar outra mesmo Quantidade de munição Então mano O jogo é pesado 100 né? Só posso 100 munição É? É o máximo 100 Mas eu compro 50 Você não vai usar tudo? Eu sou louco mano Eu vou comprar 100 Tá mano Eu compro 100 Só digitar né? 100 né? 50 balas só Pagou 5 mil Pronto É É É Sem Sem conto Cada dezena A bola Ah mano Não tem ninguém pra cá não Eita Ah mano Aqui é o tabuco velho É É essa pistola mesmo? É o tabuco velho? Não Não É não hein Eu peguei foi o tabuco velho Que boa Arma feia danada velho Como é que eu faço pra tirar ela? É o que? É o tabuco? É É É uma 12 isso ai praticamente Então Como é que eu faço pra tirar ela? Jogo pro inventário Lá na Que tipo de inventário eu jogo? Eu não entendi como é que joga É na moto é? Vai em player Ah entendi Player Jogar É Moto As armas pro inventário Player Guardar colete Enviar armas ao inventário Para o inventário Pronto E Me diga Me diga uma coisa Diguinho Como é que eu faço pra pegar a arma Como é que eu faço pra pegar a arma de volta Do inventário É só ir lá no inventário e buscar e pegar lá Ah É Na 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 aba inventário né Ah tô vendo lá agora Mano Naquele dia eu acho que minhas armas pegaram mano Tem um cara que tá cheio de arma ai no jogo Ele pegou minhas armas Ele pegou minhas armas Onde esse maluco tá aqui mano Onde esse maluco tá aqui mano E qual foi? Ô Ô Matheus SNS Pistola Que pistola é essa hein velho Eu não sei velho Eu vou pra ela pra ver Coitado Rachinha valeu na moto Rachinha valeu na moto Rachinha valeu na moto Valeu no documento? Bora O polícia sai na frente ainda Ai Ei Ei A pistola que vocês tomam é uma pistola pequenininha É louco É O polícia morreu ali Volta ali Volta ali Volta ali Matheus é uma bem pequenininha né Não é isso? É Vai do outro lado É isso mesmo tô com uma bem pequenininha aqui Ei 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 o polícia morreu O seu polícia tá bem aí? Tá bem? O seu polícia tá bem? Tá bem? O seu polícia tá bem? Tá bem? Caiu da ponte foi? Ai Ai Vambora 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 Ih deixei ele morrer Pertalho Tô jogando um gráfico no meco É muito pesado, eu vi os caras reclamando, falando no servidor, a Polícia Federal fica aqui, e a gente tá passando mais de cima Sem lag né, e esse aqui é o 5M, não sei se conhece o Danilo, mas é um mod na verdade Eu galera, onde tem a caveira, porque o cara tá né A favela que tiver a caveira né, porque o Dom... Quer roubar ele? É, quer roubar é roubar Para roubar? O que vocês acham, quer roubar ele? Está muito perto da... É, é, vamos vir Ei parceria, oi Ô, vamos dar um jet ali, vim Oi Está rolando, tira até aqui, mura Vai de lado, sobe, sobe, não, não, não Vira, vira, vira Olha, eu peguei a estrada e ir lá longe Olha, nós roubamos ele Estão na onde vocês já? Eu vou procurar vocês agora Está na entrada, olha Indo lá para o... Isso, isso, bota aí pra cima Indo lá para o avião né, para o aeroporto né Isso Calma aqui Calma aí Calma aí Calma aí Isso aí é louco mano, tem que andar soltando o acelerador O servidor está dando lag, vai mesmo Vamos, passa, bora Tá, pô Passa Tá bom aqui, já estou... Não, vou me furtar mais para cá Tem uma parada aqui Tem um policial reino ali, olha Cadê ele? Ih mano, ele se vê, ele voltou eu acho Volta aí, volta aí, vamos voltar para dentro Ah mano, será que ele desconfiou? Ih, ele morreu Ih, ele morreu Opa, você morreu aí, você bateu a moto O cara morreu aqui, morreu aqui mano Bora mano, passa Mão para cima, mão para cima, safado Calma aí Calma aí Calma aí Bora, mão para cima, vagabundo Quer me atropelar você, estou bem? Quer levar na cara? Como é que roda aí? Ei, é viado eu digo O que é que mano? Quer... Quer passar o que você tem aí? E ainda a gente... Depois, depois mano Porque a gente vai ficar lá na pracinha lá velho Ah, adiguinho é fuleiro velho Vai queimar... Minha moto velho já era Eu quero dizer Oh, você... O parcerio vai ficar aí Ainda bem que está bem ali, ainda bem que está bem ali Rouba ele logo fi, rouba ele Não dá para roubar mano Não dá para roubar mano Eu vou pegar lá Não dá para roubar mano Eu vou pegar lá Eu vou pegar lá Caramba Caramba, mas faz muito tempo assim que ele morreu Não, morreu agora Não, ele já morreu e já sumiu Caramba hein mano Oh, vamos voltar lá, vamos ver que sai daqui Ele ia seguir mesmo, você viu? Caramba, ele deu sorte mano Ele tinha pistola Ele... Deu sorte né De roubar ele É, eu encostei ali para... O cantinho ali para não roubar ele fi Me fala, não descula Ai, é sub de Portugal mano Aí sim hein Nuno Gamola Bem vindo ao canal hein Ah, agora vamos de Jetta mano Vamos... Vamos dar rolé de Jetta agora Jetta essa porcaria aí Porcaria não, cala a boca vamos Cala a boca não Jetta agora Vai comprar o salveiro Falei para o filho Aquela bosta Ae galera, vamos lá Não, Jetta não arranha tanto assim não mano Só um pouco a mais Primeira pessoa agora hein Vamos lá, primeira pessoa 1, 2, 3 Aqui é roleplay mano Vou lá com o Naila agora Aqui é para gastar dinheiro Nós estamos aqui para gastar dinheiro Não tem nada aqui hein Caramba mano, os caras não querem fazer dinheiro não Não tem na refinaria, não tem lugar nenhum mano Não tem ninguém Mano o massa, o massa é... vou tirar o mini mapa tá aqui também Eu tenho que tirar esse mini mapa velho Tem como eu diminuir o mini mapa? Teclado Tela Tela Radar Ligado Rota GPS Oh Matheus, a gente deu sorte Radar expandido Desligado A gente saiu da fuga Aí já saiu da fuga E já fomos só tão caro na estrada Pensando uns caras loucos A rodada é ligada e fica pai Ele não some não Pelo menos sumiste Se a gente tivesse demorado Olha o chat Olha o chat O servidor será iniciado Putz Não mentira Tem que ir lá Por gentileza Vá para o Discord Para o formulário Isso daí é para quê? Isso daí é para quê? Tipo, você tem o Discord deles? Eu não tenho, velho Eu tenho Vou te passar Faça para nós aí, mano A whitelist é para você ter direito De entrar no servidor Só quem é convidado Tipo, não É o autor de grave que eu uso Oh caramba Como assim? Como assim? Igual no servidor Doar que ele serviu lá aqui Ele passa Eu não posso ficar Isso, Matheus Acho que é E não E como é que ele vai preencher O que nós Para nós Não, você preenche Ele vai Está dentro do banco Você vai preencher, Matheus Não, fala com a boca aqui Entendeu? Reiniciou já Já foi Então eu não estou te vendo mais É, então já iniciou Reiniciou Eu estou parado aí para você? Não, para mim você está andando Agora é fechado o carro Oxe, então está certo Não é, mano? Para mim parou Então vamos Espera aí Deixa eu só matar alguém aqui primeiro Oh, não mate ou não, viado Vai ter que ir lá, mano Vou passar o Discord para vocês aí Fazer o... O que são lá Ah, malagem É, pessoal Desculpa aí Mas mais tarde a gente está de volta Sem mais de toda a brincadeira e diversão Beleza, mano Falou Falou, galera E aí